76 76 Giving reasons to Justificar qualquer coisa, dois Why didn't you come? Por que você não veio? I was ill Eu estava doente I didn't come because I was ill Eu não vim porque estava doente Why didn't she come? Por que ela não veio? She was tired Ela estava com sono She didn't come because she was tired Ela não veio porque estava com sono Why didn't he come? Por que ele não veio? He wasn't interested Ele não estava com vontade He didn't come because he wasn't interested Ele não veio porque não estava com vontade Why didn't you come? Por que vocês não vieram? Our car is damaged O nosso carro quebrou We didn't come because our car is damaged Nós não viemos porque o nosso carro quebrou Why didn't the people come? Por que é que as pessoas não vieram? They missed the train Elas perderam o trem They didn't come because they missed the train Elas não vieram porque perderam o trem Why didn't you come? Por que você não veio? I was not allowed to Não pude I didn't come because I was not allowed to Eu não vim porque não pude Não pude Legenda Adriana Zanotto